e fala rapaziada paulo sazanara para mais um vídeo bom rapaziada recentemente vocês viram que eu fiz a troca dos tuchos do vectra e ainda não mostrei o resultado para vocês tá mas eu quero antes de mostrar o resultado eu quero falar um pouquinho sobre troca de tucho galera sobre esses motores aqui beleza que que acontece galera tá eu tinha esses tuchos comprado já há mais de dois anos guardado comigo beleza foi logo um pouco depois que eu comprei o carro aí se não me engano um ano depois que tinha comprado o carro eu comprei os tuchos e guardei os tuchos não fiz a troca porque galera porque eu conheço eu conheço o como funciona esses motores aí galera então o que que acontece normalmente galera normalmente quando esse carro começa a bater tucho já é um problema de bomba de óleo galera já é um problema de bomba de óleo então eu fiz a troca a troca dos tuchos aqui já sabendo que poderia não solucionar a batida tá porque o que acontece o carro já tá com o motor cansado já comprei ele assim já com cheio de defeito ele tá com o motor cansado já e provavelmente essa bomba de óleo aí já não tá mais com aquela pressão ideal tá então bomba de óleo perdendo pressão é óbvio que vai bater tucho porque ela não vai ter força para empurrar o óleo para pressurizar o óleo para que os tuchos carreguem beleza então por isso que eu segurei esses tuchos tanto tempo galera então o que que eu fiz aqui eu fiz a troca dos tuchos mas já sabendo que poderia não solucionar o problema tá porque é óbvio que eu também tenho aqui um problema de bomba de óleo galera eu ligo o carro a luz do óleo apaga tudo normal tudo certinho mas é óbvio galera que o motor cansado desses aqui eu tenho sim problema de bomba de óleo também então eu eu como eu queria gerar um conteúdo para vocês e a minha intenção é realmente abrir esse motor eu vou fazer esse motor com o tempo tá a minha intenção é realmente abrir esse motor e dar manutenção correta nele fazer a partir de baixo conferir o cabeçote novamente né então a fim de gerar um conteúdo para vocês e mostrar para vocês como é feita a troca de tuchos eu gravei esse vídeo mas já sabendo que ele poderia a poderia não solucionar o problema fazendo a troca dos tuchos beleza então eu vou mostrar para vocês agora o resultado tá eu já sabia já sabia que oitenta por cento seria esse o resultado eu já mais ou menos já sabia que poderia não solucionar mas ele reduziu um pouco o barulho silencioso né galera ficou ficou um pouco mais silencioso o motor sim mas ainda não solucionou a batida de tuchos tá já vou adiantar para vocês vou ligar o carro lá e vou mostrar para vocês como é que ficou beleza vamos dar uma partida nele aqui veículo em funcionamento ó esse barulho tá desse ronco aí que tá o ronco de surdina estourado é porque realmente a surdina tá estourada acabou explodindo a surdina lá atrás uma parte que ela já tava podra que é praia né galera praia apodrece apodrece escapamento de uma forma que é é terrível então o meu já tava apodrecendo lá atrás lá quando eu comprei o carro ele eu troquei esse escapamento e agora eu vou ter que trocar de novo então é esse o barulho aí galera ó ele deu uma ele deu uma solucionada no barulho ele parou um pouco aquela batida tá mas aí agora o motor tá frio tá dando essa tropicada eu tenho que fazer isso aí vou deixar ele tropecar ver se o módulo módulo estabiliza lento então solucionou um pouco galera mas ainda ele tá com a batida de tucho beleza ele ainda tá com a batidinha de tucho vou lá na frente mostrar para vocês e aí É, sordina estourada, né turma E não tem o que fazer, né galera Aqui é uma bomba de óleo nova, né Você pode ver, ela apaga a luz Vou desligar o carro aqui, ó A luz do óleo apaga Tudo certinho, mas é óbvio que essa bomba Já não tá daquele jeito, né galera Então eu gerei um conteúdo aí pra vocês Vocês sabem como é feita a troca Mostrei pra vocês como é feita A troca dos tuxos aí Logo, logo, logo vou estar gravando um vídeo Como trocar essa bomba de óleo, beleza A minha intenção mesmo, galera É fazer essa parte de baixo desse motor aí A parte de cima do cabeçote eu já andei mexendo Já fiz alguma Já andei mexendo aí alguma coisinha nele Tá, mas a minha intenção É fazer a parte de baixo do motor Pra que volte com a pressão Normalmente Como era original aí de fábrica Digamos assim E volte a carregar esses tuxos aí, galera Esse motor ficar silencioso aí, beleza Mas Voltando ao assunto que eu tava falando, galera Não faz a troca dos tuxos, tá Eu troquei porque eu já tinha Esse tuxo aí já Já tava Já tinha comprado E eu queria gerar conteúdo Como eu falei pra vocês, tá Mas não faz a troca dos tuxos Sem antes tirar Medir a pressão da bomba de óleo Tá E eu aconselho Eu aconselho, galera Faz a troca dos dois, tá Bomba de óleo E tuxo Se for fazer a troca Porque Senão você vai se frustrar, galera Eu já sabia do resultado aqui Já sabia que poderia dar isso daí, tá Não medi a pressão da bomba de óleo Nem fiz questão de medir Mas é óbvio que essa bomba tá cansada Porque eu já sabia que ela tava cansada Mas como eu já falei pra vocês Os tuxos estavam guardados ali Já há um tempão Mais de anos guardados ali Desde que comprei o carro Eu disse, não, vou trocar Vou mostrar pro pessoal Como é que faz a troca E pra eles tirarem um parecer aí Pra eles terem uma noção De como é que é feito E se Se eu puder Puder ajudar um deles aí Já tá Já tá de bom tamanho Beleza? Então Esse foi o resultado, galera Tá um pouco melhor que antes Tá um pouco mais silencioso É perceptível Mas não solucionou o problema Logo, logo aí Vamos ter vídeo De como trocar essa bomba de óleo, tá Vou botar uma bomba de óleo nova aí E vocês vão estar acompanhando tudo aí O intuito do canal é esse mesmo Gerar conteúdo de mecânica pra vocês E Tirar as dúvidas aí De que pra quem tem Vectra Quem tem GM É Canal de mecânica mesmo, né galera Mecânica pesada aí Vão meter a mão E é isso aí Então O Vectra Eu tô levantando ele aos poucos Tô Tô reformando ele Vocês tão vendo, né Tudo que eu tô fazendo no carro E Deixa o teu like aí, galera Ativa o sininho Se inscreve no canal Deixa o teu comentário aí Que na medida do possível Tô respondendo todo mundo E no vídeo de hoje Era isso, galera Um abraço pra todo mundo aí Valeu E no vídeo de hoje